Estamos aqui na ponte principal de Los Santos, aqui do lado do departamento de polícia Onde ocorre que é uma abordagem de uma van muito suspeita Que a polícia notou ela passando em alta velocidade e já veio atrás provavelmente algo de errado Veremos mais agora sim Enfariamento Rocan aqui, GTM, Moto Patrulha O que o senhor pode me informar do que aconteceu aqui? Pô, o que aconteceu aqui foi que o veículo estava com uma aparência de roubo positivo Está com a porta quebrada, né? Passou o roubo do veículo, né? E aí a gente, a Moto Patrulha aqui, eu e o meu parceiro Xavier Ajustamos esse veículo aí, com uma aparência e a gente tinha que abordá-lo, né? Uma abordagem aí de rotina E não tinha nada de ilegal no carro? Nada de ilegal Tava bom então, foi liberado ele Ah, foi liberado Então é isso aqui galera, a gente vai ficando aqui pela notícia Era só um carro suspeito e o mesmo seguiu aqui com a ajuda da polícia Tudo ficou tranquilo Estamos aqui no cruzamento, perto da praça principal Onde encontramos um corpo jogado aqui no chão Já chamamos a autoridade e vamos esperar aqui pra ver o que vai acontecer E acaba de chegar o carro aqui dos médicos O rapaz está aqui caído no chão A gente que chamou os médicos, eles vão mandar um averiguado no corpo Provavelmente aqui, dá pra notar que é um homem Deve ser dos seus 30 anos ali, o médico está fazendo o seu trabalho Pode ser que esse rapaz está morto, vamos saber E o pau está comendo aqui, troca de tiro A polícia ali Porra, o policial me deu um soco, grava tudo Que porra é essa? Grava tudo O pau está correndo aqui Foi atropelado Imagens ao vivo, continua aqui O pau toro ainda não para de gravar E o médico está tentando ressuscitar o homem aqui Deu troca de tiro O policial corre Olha só aqui, imagens ao vivo A polícia está perto porque tem sirene ligada Um trabalho difícil aqui pro médico O rapaz não sai do chão Bem mortão Olha só Olha o milagre divino O que aconteceu aí, rapaz? Olha só, rapaz, continua correndo Já saiu do chão correndo É Deus operando na causa É, só Deus na causa aqui O que aconteceu com o jovem aqui, médico? Parece que ele teve uma overdose Overdose Olha só É uma pessoa nova aí Já usando muito tóxico e álcool, né? É lamentável É lamentável Mas agradecemos aqui a equipe médica Que veio correndo pro hospital Foi bem rápido E a gente fica por aqui O que está acontecendo aqui nessa região Com essa troca de tiro? Você ouviu o senhor correndo aqui Com as mãos pra cima O que está acontecendo aqui? É o que acabou de acontecer Uma desgraça, cara O cara ali Um monte de bandido aqui Passou uma polícia do lado E não fez nada Isso daqui está completamente Não desgraça, cara Está complicado nessa região aqui Está complicado Então quer dizer que a polícia passou aqui Não fez nada Então quer dizer que a polícia passou aqui e não fez nada Um monte de bandido armado Eles viram Mas não fez nada E o senhor trabalha no que aqui? Eu acabei de chegar de paracetona aqui Acabou de chegar Estava passando Viu o que aconteceu Eu estava ali Eu estava ali Eu estava ali E mando para a intenção Ali da praça Sabe, cara Aí os caras me assaltaram E esse aqui É o depoimento De um cidadão Que estava aqui na rua Olha só o que está acontecendo Na nossa cidade Eu agradeço aqui Nosso amigo Que deu a entrevista E a gente fica por aqui Estamos aqui Onde ocorreu Está ocorrendo a abordagem E teve a prescrição do exército Qualquer R.R.R. Que ocorreu Mas o mesmo invadiu Ali a parada Do exército Os dois helicópteros Que estavam aqui Essa moto aqui De alto valor De alta cilindragem Que é muito boa Para a fuga Provavelmente aqui do exército Estamos sabendo Estamos tentando entender O que aconteceu Opa, general Tudo bom? Você podia declarar aqui Falar alguma coisa Sobre o que aconteceu Foi um engano Foi O que aconteceu aqui? Não, não Foi só o O engano do rapaz Que acabou passando Dentro da área militar E aí como procedimento Requer que a gente Aborde o mesmo Porque era restrita A área que a gente usa Para treinamento Para instrução de tiro Para uso de armamento letal Então a área restrita Justamente para isso Para ele estar Um dano maior ao cidadão Então o cidadão passou por lá E a gente veio até aqui Para abordar Orientá-lo Verificação Tudo bem E já vai ser liberado Correto, correto Então estamos aqui Esse foi o fato Que aconteceu Brasil News Aqui cobrindo O acontecimento Justamente aqui Com o repórter Pinheiro Também Repórter Linha Dura Tudo bem Onde está E aí Oi